O novo Atlas Europeu do Vento está a ser preparado com recurso à tecnologia. O projeto está a ser desenvolvido na Serra do Perdigão, em Vila Velha de Rodão, por instituições de oito países europeus. Medir as características do vento a grandes distâncias e alturas do solo é agora mais fácil com o sistema Windscanner. Uma nova tecnologia, a laser, que está a ser utilizada pela primeira vez na Serra do Perdigão, no concelho de Vila Velha de Rodão. Com a forma tradicional de usar o vento, você vai ser colocado em uma posição, onde você tem que gerar o vento, e com apenas alguns pontos de measurement. Aqui, usando um sistema de scanamento, basicamente, encarar o vento de laser, você pode navegar de uma forma de medir o que você quiser, e em diferentes heights. E, basicamente, você pode recrear, um sistema que permite ver os resultados do estudo em tempo real a partir de um computador. E, basicamente, nós podemos ver, em real tempo, qual é a velocidade de vento que estamos adquirindo com este tipo de sistema de measurement. Então, basicamente, usando um network de 3G, estamos capazes, de qualquer lugar do mundo, de ver o que os nossos instrumentos estão fazendo na outra parte do mundo. Os dados deste estudo vão fazer parte do novo Atlas Europeu do Vento, e é este o contributo nacional para o projeto. Uma base de dados com medições em serras, com medições no mar, com medições em zonas particulares que têm que ser estudadas, e que dentro de 5 anos estarão disponíveis e, igualmente, estabelecerão novos procedimentos que permitirão o estudo e a avaliação de recursos e a gestão dos parques já instalados. A Serra do Perdigão foi escolhida pelas condições particulares que permitem fazer esta experiência. A forma da serra é uma dupla colina com um vale e uma dupla colina que se destaca de uma superfície à sua volta que é relativamente plana e é uma espécie de meio caminho entre uma coisa muito simples e uma coisa muito mais complicada como aquela realidade dos parques eólicos onde eles são instalados pelas montanhas portuguesas e noutras partes do mundo. Um projeto que coloca Vila Velha de Rodão na rota de uma importante investigação. São cerca de 8 países que aqui estão representados neste estudo. Portanto, é um estudo importante que vem trazer, relativamente ao conhecimento do vento, uma nova dimensão e é importante que Vila Velha de Rodão fique associada a este estudo. Os projetos vão ser desenvolvidos até 2019 e vão marcar a atividade da indústria eólica nos próximos anos. Aplausos 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 Aplausos